Ex-BBB Paula estreou na quarta-feira 16 de maio, como repórter no video show. Confira! A estrela de Paula Amor em ex-BBB 18, não para de brilhar, dessa vez a musa foi convidada pela direção do programa, para acompanhar a seleção feminina de vôlei na Liga das Nações, e participou de treino com as jogadoras. Além de entrevistar Fabi, bicampeão olímpica, ela também voltou a sentir o gostinho de estar em quadra. A desenvoltura da empresária foi bastante elogiada nas redes sociais. E deixou seus fãs muito orgulhosos. O seu nome chegou a figurar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Ela tem afinidade com as câmeras, boa desenvoltura, espontaneidade. Que mulher, meus caros, elogiou um fã. Ela leva jeito real, escreveu outro. Paula jogou vôlei até os 20 anos. Como líbero, ela defendeu a equipe do Mackenzie na Superliga 2008-2009. Antes, em outros clubes, ela chegou a atuar com jogadoras que hoje defendem a seleção, como Roberta, Carol, Mara e Suellen. Desejamos muito sucesso a ela, que sua estrela continue brilhando muito. E você o que acha? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal.